Alguém aí já mora na praia Pois quem não amou ainda aproveita Hoje que o mar tá ali, ó, só chamando vocês Vamos cantar, vamos cantar Meu amor, não me deixe aqui Por favor, volte para mim Minha vida sem você Não era nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não te perdi, volta o seu Meu coração te pergando Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Saiba que eu sempre quis Ficar perto de você Que eu sonho em ser feliz Alô, verão positivo Quero ouvir a voz Canta pra mim, diz aí, vai! Na praia É tão lindo, é com você Na praia, nós dois Sobre o plano das estrelas e da lua É tão lindo, é com você Toda lua Na praia, nós dois Essa aqui agora, ó Eu achei um cobertor Que me deu E que nunca deixa o frio 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 Como é que você foi embora? Sem dizer pelo menos Me fez sofrer tanto assim Coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida Que foi embora, mas que vai voltar Vigindo pro meu coração o seu lugar Que pena, o meu coração não é mais meu Mesmo que fosse, ele jamais seria o seu Você se foi, ninguém sabia se estava frio E aí? Eu não sei, eu não sei E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Vamos dançar, se a minha mãe é pra galera